Música Está autorizado, Matheus de Biorregui Gol! Gol do Vasco! Pietro Sancho! Vendeu ali o caminho da boa trajetória da bola 1 a 0 o Vasco! Esse gol foi um oferecimento da Monê Investimentos Quem investiu com qualidade, procure a Monê! Música Mandar o nome do seu Rodrigo! Vai se mandando o Ricardinho! Foi desarmado, recuperou o Pietro! Vai pra lá que eu vou pra cá! Bola cola no pé dele! Lucas! Marcação apertou! Marcação apertou! Foi o Knust! E bobeou, bateu, defendeu! Defendeu o Arthur! Olha o perigo! Recuperou! Recuperou na disposição, Romir! Vai pra lá que eu vou pra cá! Deu aquela ameaçada! Miguel partiu pra cima dele, apertou na marcação Vai chegando essa bola no Hugo Deu um tapa aqui do lado, botou na frente Ricardinho, ganhou o melhor pra ele Cortou o goleirão, dominou com categoria Bateu! Defendeu! Defendeu o Arthur! Emoção é aqui galera! Boa bola! Arthur Enzo foi desarmado! Deu tapa no Arthur Enzo! Boa bola! Boa bola! Bateu! Miguel! João pediu, não recebeu o Arthur Enzo! Golaço! Bolão! 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 Arthur! Enzo Camisa 6! Beleza de gol do Paixão da Trampa! João clareou com o Arthur Enzo que não perdoou! Que beleza de jogada! Que beleza de jogada! Dividiu firme! Mais uma vez o Arthur Enzo recuperou na disposição, vai se mandando! Levantou a cabeça, soltou aqui do lado! E agora! Vai bater o Miguel! Oh! Pra fora! Gabriel Vieira na torcida pelo Barra Mansa! Você quer ter o teu jogo transmitido pelo jogador famoso? Entra em contato com a gente! Fez o giro ali, boa bola! Cortou o Arthur! Vai bater! Fez a proteção o Miguel! Ele é habilidoso! Vai pra lá que eu vou pra cá! Soltou ali do lado! Buscou pro Arthur! Interceptou no meio do caminho! João! Olhou do lado! Virou de primeira! Boa bola! No Miguel! Recuperou! Recuperou o Jóia! Deram 2 na dividida com ele! Muita disposição! Joga com muita intensidade! Já recuperou o Arthur Enzo! Vai partindo pra cima da marcação! Soltou aqui do lado! No Miguel! Pé de ganha! No Arthur! Bateu! Erregul! Gol! Gol! Gol no Vasco! Comemorou! Lá o Pirata! Gol! 3 para o Vasco! É o segundo dele! Tá apilhado, hein? Eu falei com o Arthur Enzo! Eu tô muito bem na partida! E entrou mesmo, hein? Eu falei que ele ia inflamar esse jogo! Ele e o Miguel! Ele e o Miguel! Dividiu mais uma vez! Hugo! Opa! Falta! Falta a favor do Barra Mansa! Marcou em cima do Lance Angelo Lourenço! Faltorizado! Mateu! Defendeu o Arthur! Defesaço do Arthur! Deu aquela ameaçada! Bateu ali o Rominho! Olha agora! Bate frente! Que defesa sensacional do Luiz Fernando! Que defesa! Ele se recuperou muita coisa! Eu vou olhar no Vasco da Gama! Fernando! Fernando arrepia! Olha o perigo! Bateu! Defesaço! Defesaço! Defendeu o Luiz Fernando! Defesa de cinema, hein? Defesa de cinema! Começa para o primeiro ano do movimento! Com certeza, Roger! Milliardinho na bola! Soltou ali no Davi Ferreira! Aperta a marcação! A equipe do Barra recuperou! É agora o São Golheiro, defendeu! Defendeu o Luiz Fernando! Bateu por baixo! Sobe o calariar, pincou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Gol do Barra, o gol! Que beleza de gol do Barra! As torcidas estão fazendo a festa, bateu o Ricardo, gol pulou com a categoria, soltou ali do lado, no Miguel, Arthur Enzo, tentou inverter essa bola, cortou no meio do caminho, olha o perigo, cara a cara, bateu, defendeu o Luiz Fernando! Gol do Barra, uma defesa, se acontecer uma virada aqui, faltando 2 minutos e 50, vai ser negócio de louco, deu aquela ameaçada, bonito, bateu, defesaço, defendeu o Jorge! Dois goleiraços, dois goleiraços, hein? Cortou no meio do caminho, o Miguel, o Hugo, o outro do gol, do belo gol do time do Barra, olha o perigo, cara a cara, bateu, defendeu, defendeu, defendeu! Quem tá na bola é o Capitão Felipe! Essa bola vai chegar no Ricardinho, no Arthur Enzo, tabelou, vai mais, cortou a defesa, mais uma vez no Miguel, Márcio apertou na marcação, Arthur Enzo limpou o lance, agora bateu, defendeu, defendeu o Jorge! Todo mundo quer bater, quem pegou pra bater essa bola foi o Miguel! Pedido a defesa, não, queimou, hein? Tomou a distância o Miguel, hein? Olha a visão que ele tem, olha a visão que o Miguel tem! Deixar posicionado, tá autorizado o Miguel! Bateu, é rede! Gol! Gol do Vasco! Ninguém! É o Camisa 7, essa não deu defesa pro Jorge! Tchau, tchau.